Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês um tour completo pelo Parque Aquático Wet n Wild. Então, vamos lá! Para começar com o nosso tour, aqui nós temos um mapa do local e nós estamos bem aqui. Esse é o mapa, agora vamos conhecer o local. Daquele lado a gente tem os armários, mas aqui nós temos, que é, na minha opinião, o tobogã mais legal de todos. Ele é o Vortex, você sobe essa escada. Aqui vai até lá em cima e desce aqui. Na minha opinião é o mais divertido. Aqui a gente tem outros tobogãs. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como eles são. Ali, esse daqui de três, é um super legal que você desce num tapetinho, esse colorido. Esse daqui do lado, que é um cinza, aí você desce sozinho nele. E esse daqui do lado, super grandão, você desce numa boia. E o da boia, você cai aqui. Agora é a fé! Eita, ela deu um pulo! Você pulou! Você pulou! Agora é o papai! Agora, para vocês se localizarem, a gente estava naquela recepção. Agora a gente vai para aquele lado, onde tem alguns skids e outros tobogãs. Desse lado, a gente tem o rio Lento, que é um rio com uma correnteza que vai te levando. E ele dá uma volta pelo parque todo. Aqui a gente tem uma lanchonete. Tem mais lanchonetes lá para aquele lado, mas eu acabei nem mostrando, porque o nosso foco aqui é os tobogãs, né? Não as lanchonetes. Ali tem outro tobogã que é super divertido, mas, para falar a verdade, eu nunca fui nele. Eu sei que é divertido, porque meu pai fala que é, mas esse daqui eu nunca fui, porque a piscina que você cai tem 2,50 metros de profundidade, alguma coisa assim. E eu morro de medo de água funda, então, eu nunca fui. Mas, ó, você desce por esses tobogãs aqui e cai isso aqui. Ele é chamado de... eu chamo de privada. Sei lá. Olha, porque ele parece uma descarga mesmo. Você desce pelo cano aqui, fica rodando aqui dentro e cai. Na minha opinião, é muito divertido olhando, mas eu morro de medo. Vai! Vai! É só! Olha aí, olha aqui! Vai! 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 Agora, a gente entra na parte 15, que também é super divertida. A parte 15 tem uma cobertura, quando ficar muito sol eles fecham e aqui tem vários tobogãs. E nesse azul e no verde, qualquer idade pode ir, seja adulto, seja criança e é muito legal. Os outros são para crianças menores. Caiu, senhor! Não, deu muito suco! Agora, do Kids, a gente segue para um outro lugar, onde tem outros tipos de tobogãs. Aqui tem dois, tem a fila do laranja, que é esse que estamos em cima, quer dizer, embaixo, né? E tem o verde. O laranja, ele é mais divertido, porque, tipo, ele dá várias e várias voltas e ele vai lá atrás e dá um monte de volta. Já o verde, ele vem aqui, desce aqui, vai e cai na piscina. Eu acho o laranja mais divertido. Mas os dois são muito legais. Aí, você desce numa boia redondinha de, acho que é 3, 4 pessoas, sei lá, e cai numa piscina lá embaixo. É muito gostoso isso daí. Olha, a recepção está bem aqui, ó, na ponta do meu dedo, aquele telhado azul lá no fundo. Aqui a gente tem, ó, a continuação do Rio Lento. Ali atrás é a piscina de ondas. Logo, logo a gente chega lá para mim mostrar para vocês. Agora aqui a gente está na outra parte Kids. E eu vou mostrar para vocês mais de perto. Ó, a recepção é ali. E a piscina de ondas é ali. E eu logo, logo vou ali para vocês. Mas aqui é outra parte Kids. Aqui tem alguns tobogãs e outros brinquedos. Ali tem outros. E lá do outro lado, atrás, tem mais que são quase iguais, eu acho. E esse daqui, ele é muito legal, mas hoje ele está fechado. Ele é uma bolha, aí ele incha e fica que nem uma bolha. Aí você sobe lá em cima, pula e cai na água. Muito, muito legal esse daí. E aqui... Nós temos o skate. Nossa, esse skate é muito, muito, muito legal. É super radical. Quando você chega lá em cima, dá vontade de descer, tipo, de não ir no brinquedo, porque dá um pouco de medo. Mas é uma delícia. Você desce numa boia de dois e faz que nem o skate. Vai, 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 vai. E vai indo. Ó, é muito legal. Ó. Agora, eu vou atravessar essa ponte e vou mostrar para vocês aonde fica a piscina de ondas. E aqui está a piscina de ondas. Pessoal, eu vou tentar mostrar esses daqui do início, mais de perto, para vocês. E eu esqueci de mostrar que tem um lá no fundo também. É asqueroso. Eu vou mostrar para vocês o lado fundo. É um verde, que eu também morro de vontade de ir, mas eu tenho muito medo, porque ele cai numa piscina de 2 metros e 77 de profundidade. E, gente, eu tenho muito medo de piscina funda. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ali é a recepção. E aqui eu subi uma coisinha aqui para poder mostrar para vocês onde fica o tobogã verde. E é esse. Gente, pessoal, eu morro de vontade de ir, mas eu tenho muito, muito medo. Ó. Muito legal. Agora eu vou tentar mostrar mais de perto. Aqueles três coloridinhos e o de boia para vocês verem, porque eu mostrei meio de longe, né? Então eu vou tentar mostrar mais de perto. Então, pessoal, eu subi aqui a escadinha. Ó, a recepção é ali. Eu fico falando para vocês se localizarem mais ou menos onde vocês estão. E agora dá para mostrar um pouco mais de perto. Ó. Você desce num tapetinho. É muito, muito legal. Olha. E aqui você desce num sozinho. Ele chama kamikaze também. É, gente, dá muito medo, porque essa parte aqui, ó, parece que você vai cair. Mas é muito legal. E aqui é o da boia. E tem outro igual do outro lado. Olha aí, alguém desce. Olha que legal. É muito divertido. E, enfim, é igual. Esse foi o vídeo. E não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar no nosso canal. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.